Ao que tudo indica, o presidente Lula deve ser candidato à reeleição, mas o senhor enxerga, caso não seja esse o cenário, nessa cena, o vice-presidente Geraldo Alckmin sendo um candidato, e se isso aconteceu, o senhor se animaria a voltar à cena política ou a apoiá-lo, já que o senhor citou aqui, é um quadro que sempre foi um expoente do PSDB e hoje está no PSB? O Geraldo Alckmin foi um grande governador da cidade de São Paulo, além de ter sido deputado federal, deputado estadual, prefeito da sua cidade natal, de Vindamonhangaba, sempre foi um homem honesto, pro e acumulador de boas gestões públicas aqui em São Paulo. Eu tenho bem querer a ele, já tivemos em posições distintas no tempo da política, mas isso nunca inibiu uma relação respeitosa entre nós. Eu realmente não sei se o presidente Lula manterá a decisão de disputar um segundo mandato, e também não sei se clinicamente, medicamente, do ponto de vista de saúde, ele terá recomendação para assim fazê-lo. Há um certo momento em que sair da política não significa desistir da política, mas sim abrir oportunidade para novos representantes, novos expoentes. E o presidente Lula já entrou para a história, com três mandatos como presidente da República, creio eu que já tem cumprido o seu papel historicamente. Mas essa é uma decisão que cabe a ele, se ele sair candidato, certamente o Geraldo Alckmin vai respeitar esta decisão. Acho que ainda é um pouco cedo para uma avaliação mais definitiva na sucessão em 2026. Eu te lembro.